Eu quero nesta noite falar a respeito de uma mulher, dois assuntos que eu gosto muito de falar nas minhas meditações O primeiro é a oração, é um assunto que é pra mim muito precioso, essa dinâmica de você falar com o Senhor do Universo Ele se inclinar, Ele é um Deus inclinado, se deixa encontrar pela nossa oração, é um assunto que eu gosto muito de falar E o segundo assunto que também gosto muito de falar, é sobre as mulheres da Bíblia, nós temos muitos exemplos de mulheres Como eu e você mulher, exemplos que as vidas dessas pessoas continuam falando conosco Se nós pensarmos que por exemplo, Eva existiu há mais ou menos 6 mil, 7 mil anos e a vida dela fala conosco ainda E nós temos então, exemplos de mulheres que nós podemos copiar e outras que nós falamos, nossa não quero nada com essa mulher E hoje nós vamos falar de uma mulher dessa, uma mulher que de maneira nenhuma nós podemos copiar Eu quero te convidar para ler um único versículo que está no Evangelho de Lucas Lucas o médico, que é o único apóstolo que não conheceu o Senhor Jesus Deixou um Evangelho maravilhoso para nós, você vai no capítulo 17 Um versículo muito pequenininho O 32 Saiu da boca do Senhor Jesus, uma ordem para nós Lucas 17, 32 Lembrai-vos da mulher de Ló Lembrai-vos da mulher de Ló Pastor já regalou dois olhos assim que saltaram dos óculos Veja Eu fui pesquisar na minha chave exaustiva, um livro bem grande Para ver quantas vezes foi nos ordenado na palavra, esse verbo lembrai-vos E ali eu contei são 20 vezes Fala lembrai-vos da promessa que eu fiz Lembrai-vos daquela profecia Lembrai-vos do que aconteceu outrora Sempre referindo a uma cidade, a uma situação Ou alguma profecia, ou alguma palavra proferida Porém, a única pessoa que a Bíblia manda a gente lembrar É a mulher de Ló Isso é extremamente assustador Ainda mais quando essa ordem saiu da boca do Senhor Jesus Qual é o contexto aqui de Lucas 19 Os fariseus, você sabe que existiam quatro classes políticas misturadas com religião Que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes E os fariseus eram aqueles que ficavam procurando pelinho na casca do ovo E tentavam de todo jeito criar uma armadilha, uma arapuca pro Senhor Jesus E essa era uma situação como essa Os fariseus perguntaram pra Jesus assim Quando é que virá esse tal reino? Esse reino que o Senhor vem pregando E o Senhor Jesus olhou pra eles e disse assim Vocês não vão perceber Porque o reino, o meu reino é invisível Aliás, ele disse O reino, o meu reino Está aqui no meio de vocês Vocês não perceberam, mas o reino está aqui Ele termina de falar com os fariseus E se vira para os seus apóstolos que estão ali E fala pra eles assim A vinda do meu reino Vai ser igualzinho um relâmpago que rasga o céu Uma coisa assim Muito rápida que vai acontecer E aí o Senhor Jesus começa Em alguns versículos a falar Dessa hora Em que ele vai voltar E vai pisar no planeta terra de novo E aí ele fala Dois estarão no campo Um vai ser levado, o outro deixado Dois estarão deitados Um vai ser levado, o outro deixado Se você estiver em cima da casa Não volta para pegar suas coisas Porque não vai dar tempo E aí ele começa a falar Uma situação ali As duas situações Onde ele encaixa essa mulher Ele fala assim Vocês se lembram do que estava acontecendo Nos dias de Noé? O que é que o povo fazia? Ora, o povo comia O povo comia O povo comia O povo casava E preparava casamento Certo? Jesus fala assim Veio o dilúvio Oito pessoas apenas foram salvas De todas que existiam Aí ele completa a ideia dele E fala assim Lembra dos dias de Ló? O que estava acontecendo nos dias de Ló? O povo comia Bebia Casava E preparava casamento Construía E morava nas casas Lembra o que aconteceu? Caiu o fogo do céu E queimou A cidade onde ele morava E você pode perguntar Mas que mal há Comer, beber, casar Preparar casamento Fazer festa Não, não tem mal Nós fazemos isso O problema dessas duas gerações De Noé e de Ló É que eles viviam Somente para comer Somente para beber Somente para casar E preparar festas Eles não tinham Essa preocupação de reino E aí então O Senhor Jesus Vem com essa Célebre ordem Lembrai-vos Da mulher De Ló Então a gente vai Eu sei que todo mundo aqui Conhece a história de Ló Mas a gente vai dar uma Lembrada Nessa história Todo mundo se lembra Do pai da fé Abraão Abraão Você sabe que ele era Um homem pagão Ele não era cristão Quando Deus O chamou Lá em Ur Era Ur dos Caldeus Os Caldeus Tinham Um outro Deus E Abraão Era devoto Desse outro Deus E Deus O chama E fala Abraão Vai embora Sua terra não é essa Some daqui Larga tudo para trás Deixa os seus parentes Deixa tudo que você tem E vai Que eu vou te mostrar Uma terra Que aquela terra Será sua E Abraão Diz a palavra Está lá no Gênesis 12 Partiu sem saber Para onde ia Pensa numa situação Dessa Pessoa larga Tudo que tem Ele era um homem Muito rico Muito respeitado Onde ele morava Foi embora Para saber Para onde Sem saber Para onde ia Mas Ele Desobedece Um pouquinho A ordem Porque ele Leva Um que era Da sua parentela Ele leva O seu sobrinho Abraão era casado E não tinha Filhos Sua mulher Era estéreo Você se lembra A história dela De Sara E Abraão Então sai Leva sua esposa O seu rebanho E leva E leva o seu sobrinho E vai habitar Em outra terra E ele Enriquece Novamente Nessa terra E o seu sobrinho Também Começa a ter O seu negócio Próprio Ali na pecuária E os dois Agora Com duas Fortunas Grandes E eles Têm muitos Servos Para cuidar De todas As riquezas Que eles Conquistaram Os servos Começam A ter Conflitos Entre eles E aí Abraão Falou Não vai rolar Esse pessoal Não vai dar certo Chamou o sobrinho Dele Falou Meu sobrinho Eu gosto muito De você Eu tenho você Como um filho Mas a gente Vai ter que Se separar Então nós Vamos fazer o seguinte Nós vamos ali Naquele monte E você vai Escolher um lugar Você pode escolher O lugar Que mais Te agradar Você vai Para um lado E eu vou Para outro Para que a gente Não acabe Brigando Por conta Dos nossos funcionários E Ló falou Ok Sem problemas E ele olha Tudo que o olho Dele pôde ver E escolheu Uma terra Que ele falou Nossa Essa terra É maravilhosa Ele não falou Para o tio dele Ah escolhe o senhor O senhor é mais velho Não Ele foi E ele escolheu Uma cidade Chamada Sodoma Na verdade Eram duas cidades Bem próximas Uma da outra E o seu tio Foi Para o outro lado E Ló Era casado E ele tem Duas filhas E as filhas dele Estão noivas De aliança Com provavelmente Casamento Marcado E Ló Era muito Respeitado Naquela cidade Ele se assentava Naquele tempo Os tribunais As demandas De justiça Aconteciam No portão As cidades Todas Elas tinham Para se proteger De invasões Elas tinham Portões E as cidades E as cidades Eram muradas E esse lugar Onde No portão Ficavam As pessoas Que Que Faziam O juízo Proferiam A sentença Sobre as causas Não era como Hoje que tem Um fórum Uma delegacia Era ali Com aqueles homens Que eram Os mais respeitados Da comunidade E Ló Se assentava Ali Naquele lugar Mesmo não sendo Nativo Ele se assentava E um dia Ele estava Lá no portão E ele viu Dois homens Entrando na cidade Ele percebeu Que eram Seres angelicais Celestiais Percebeu Que não eram Humanos E ele então Vai Falar com Esses dois homens E fala O seguinte Eu quero Que vocês Se hospedem Na minha casa Eles disseram Não Não Obrigado A gente vai Ficar aqui Na praça E aí Ló Fala pra eles Assim Não vai ser Bom Eu Vou Pedir Pra vocês Irem pra minha Casa Por quê? Nessa cidade E na cidade Que era Encostada Essa Existia Um pecado Que Deus Abomina Na área Sexual A Homossexualidade Imperava Naquela cidade E Ló Vendo Que eram Seres Formosos Porque eu Não sei Como que é Anjo Mas devia ser Uma coisa Muito bonita Ele percebe O perigo Que esses Dois homens Iam passar Na praça E os leva Pra casa dele Onde mora Ele A esposa E as duas Filhas E aí Um jantar É preparado Pra esses Dois Visitantes Eles Comem Já é De noite E começa Um barulho Muito Forte Fora Da casa De Ló Eram os Homens Da cidade Que estavam Dispostos A arrombar A porta Da casa De Ló Porque queria Manter Atos Sexuais Com aqueles Dois Anjos Naquele No costume Do oriente A essa época O Hospedeiro Ele era Responsável Pelo seu Hóspede Ele tinha Como que Obrigação Diante da sociedade Preservar Os seus Hóspedes Então Ele sai E fala Assim Eu não posso Entregar Esses homens Eles estão Debaixo Da minha Tutela Não posso Mas eu tenho Uma proposta Para fazer Para vocês Lá dentro Eu tenho Duas Filhas Virgens Que não Foram Tocadas Por homem E eu vou Trazer As minhas Duas Filhas Para vocês Olha o que Ele falou E vocês Podem Fazer O que Quiserem Com elas Mas não Se metam Com esses Homens Esses homens Disseram Não queremos Não queremos Mulheres Queremos homens Traga Aqui fora Porque nós Vamos arrombar A sua Porta E Ló Os anjos Puxam ele Para dentro Da porta E fere De cegueira Todos os homens Que estavam lá Fora Os anjos Estão Dentro De casa Com Essa Família E os anjos Dizem Para Ló O seguinte Amanhã Essa cidade Será destruída Então Eu vim Aqui Nós viemos Aqui Para salvar Vocês Queremos Salvar Vocês Vocês Serão Retirados E essa Cidade Será Destruída Cairá Fogo Do céu E essa Cidade Amanhã Não existirá Mais A noite A noite Aquele resto De noite Passa O dia Quer começar Amanhecer E essa Família Está Assim Né Não sei se Vou Não sei se Não vou Acho que Prefiro Ficar E Ló Então sai E vai em busca Dos seus Dois Genros E fala Olha Essa cidade Vai ser Queimada Vamos Embora Eles falam Imagina Isso é uma Piada É brincadeira Como que você Vai escutar Uma coisa Dessa Imagina Que a gente Vai E Ló Volta Para sua Casa E ninguém Ali está Com muita Vontade De sair Conta O texto Que os Anjos Tem que Pegar Pelo Braço A mulher Tem que Pegar Pelo Braço As filhas E o Ló E falar Vai Vamos Depressa Porque Já vai Acontecer O incêndio Já vai Cair Fogo Do céu E aí Então Esses Quatro Estão Indo Aí Ló Ainda Pergunta Para eles Assim Eu posso Ir Naquela Terra Ali Que é Uma Terra Chamada Zoar Que significa Pequena Uma cidade Bem pequenininha Posso Ali Ali Você Pode E eles Estão Saindo E No Texto Hebraico A palavra Que aparece Eu não entendo Nada de Hebraico Mas eu fui Pesquisar A palavra Que aparece É que a Mulher De Ló Ela Deu um Jeito De ficar Atrás Do seu Marido E das Suas Filhas Ela Deu um Jeito Porque Ela Precisava Muito Dar Uma Última Olhada Para aquela Cidade Que ela Amava Tanto Então Imagina a cena Seu marido E suas Filhas Ela Atrás E o Anjo Tinha Dado Duas Ordens Para Essa Família Primeira Ordem Não Para No Caminho Não Para Segue Em passo Rápido Deixa Para Trás Esse Lugar De Pecado Esse Lugar De Muita Coisa Errada Segunda Segunda Ordem Não Olha Para Trás Rompe Definitivamente Com Isso E Ló Entendeu E está Indo Caminhando Rápido Mas a Sua Esposa Ah Como Ela Gostava Daquela Cidade Como Ela Gostava Da Vida Que Ela Levava Ali Como Ela Gostava Da Casa Da Fortuna Que Ela Tinha Ali Porque Ló Era um Homem Extremamente Rico Como Ela Gostava Do Respeito Que Os Homens Da Cidade Tinham Pelo Seu Marido E Ela Então Desobedece A Primeira Ordem Ela Para Não Sei O que Passou Na Cabeça Dela Talvez Será Que Volto Será Que Vou Conseguir Viver Sem A Cidade E Aí Ela Comete O Segundo Erro Que Esse É Fatal Para A Vida Dela Quando Ela Para Ela Olha Para Trás E Nessa Posição Ela Ficou Ela Se Transformou Numa Estátua E O Seu Marido E Suas Filhas De Repente Se Dão Conta Que Estão Sós Porque Ela Ficou Olhou Para Atrás A Mulher De Ló E Se Transformou Numa Estátua Muito Bem Eu Quero Falar Com Vocês Os Muitos Privilégios Que Essa Mulher Teve Não Foram Poucos Os Privilégios Dela Ela Era Uma Mulher Muito Rica E O Dinheiro É Muito Bom O Que Não Presta É O Amor Ao Dinheiro O Dinheiro É Muito Bom Porque Ele Resolve Um Monte De Coisa Na Nossa Vida Não É Verdade E Ela Tinha Muito Ela Tinha Um Marido Muito Bom Se você Olhar O que Pedro Escreveu Na Carta Dele A Respeito Do Marido Dela Pedro Fala Que Ele Era Um Homem Justo Eu Fiquei Pensando Nessa Palavra E Tentando Me Lembrar Quantas Pessoas Na Bíblia Foram Chamadas De Justas Daniel Jó Daniel Jó Moisés E Ló Apenas Quatro Diz mais Pedro Pedro Diz que Ele Quando Sentava Lá No Portão Da Cidade Ele Sofria Sua Alma Era Açoitada Pelo Pecado Que o Povo Cometia Naquela Cidade Ela Tinha Um Bom Marido Ela Tinha Duas Filhas Você Sabe Também Que Não Ter Filhos Nessa Época Era Uma Vergonha Era Sinal De O Próbrio Era Uma A Pessoa A Mulher Não Podia Ser Considerada Mulher Se Ela Não Gerasse Filhos Ela Tinha Duas Filhas Essas Filhas Estavam Noivas Com Casamento Já Marcado Ela Foi Sobrinha Do Único Homem Nessa Terra Que Foi Chamado De Pai Da Fé Ela Conviveu Com Esse Homem Eu Imagino Que Ela Sentou Na Tenda Que Ela Morava Quantas Vezes Ela Sentou E Conversou Com Esse Homem Cheio De Fé Que Partiu Sem Saber Para Onde Ia Paulo Quando Escreve Aos Romanos Ele Fala Que Abraão Creu Contra Esperança Por Que Ele Já Tinha 99 Anos Quando Ele Foi Pai Ele Creu Ele Acreditou Quando O Anjo Veio Da Casa Dele E Falou Você Vai Ter Um Filho Ele Acreditou E Isso Ele Foi Imputado Por Justiça Ela A Questão Da Fé Para Ela Era Uma Coisa Era Um Assunto Muito Muito Perto Da Realidade Dela Ela Teve Contato Com A Visitação De Anjos Para Ela Era Uma Coisa Muito Natural Eu Não Sei Se Ela Estava Lá Quando Os Anjos Foram Falar Com Abraão Mas Era Uma Conversa De Costumeira Para Eles Ela Teve Também O Privilégio De Na Sua Própria Casa Receber E Hospedar Anjos Ela Foi Alvo Da Graça E Do Cuidado De Deus Num Tempo Atrás Essa Mulher Tinha Sido Levada Como Escrava Com Ló Quando Cinco Reis Brigaram Com Aquela Região Ela Foi Levada E Ela Foi Salva Porque Deus Amava Esse Homem Queria Salvar Essa Família E Agora De Novo Deus Manda Anjo Para Falar Sai Daqui Que Eu Não Quero Queimar Você Olha O Privilégio Que Essa Mulher Teve De Receber Um Recado O Céu Despencou Dois Anjos E Mandou Dentro Da Cabana Dela Privilégio O Amor De Deus Por Ela Ela Foi Uma Mulher Que Apesar De Ela Ela Caminhou Um Pouco Ela Caminhou Mas Aí Ela Parou Eu Fiquei Pensando Quanta Gente Começa Assim Né Pastor Caminha Um Pedaço Ela Tava Muito Perto De Chegar Na Terra Muito Perto Muitas Vezes A Gente Tá Assim Muito Perto Mas Totalmente Perdido Mas Ela Com Todos Esses Privilégios Dela Ela Escolheu Desobedecer Ela Escolheu Baratear O Amor A Graça E O Cuidado De Deus Ela Escolheu Ter Essa Vontade De Voltar Para Aquele Mundo Que Ela Vivia Um Mundo Que Ela Sabia Que Não Prestava Ela Teve A Coragem De Criar Duas Filhas No Meio Da Promiscuidade Ela Não Foi Uma Mulher Porque Você Sabe Tá Escrito Não Fui Eu Que Inventei Que É A Mulher Que Constrói A Sua Casa Ela Não Constrangeu O Seu Marido Deixar Aquela Cidade Pecado Para Criar As Suas Filhas Num Ambiente Correto Com Tudo Que Ela Sabia Da Religião Porque Ela Era De Poucas Famílias Que Tinha Contato Com O Deus Vive Verdadeiro Era Muito Pouca Gente Naquela Época Que Sabia De Deus E Conhecia As histórias Desse Deus Mas Ela Tomou A Forma Daquela Cidade Quando Paulo Fala Que a gente Não pode Tomar A Forma Do Mundo Nós Temos Temos Que Ser Pessoas Desformes Desse Mundo Ela Escolheu Amar Aquele Mundo Cheio De Pecado Quais Foram As Consequências Primeiro Que Ela Morreu Teve Uma Morte Prematura Não Precisava Ser Assim Ela Poderia Ter Caminhado Mais Um Pouco Ter Entrado Nessa Terra E Ter Dado Continuidade Na História Da Família Dela Suas Filhas Elas Iam Conhecer Outros Homens Porque Os Noivos Não Foram E Ela Ia Construir Outra História Mas Ela Preferiu Desobedecer E Morrer Segunda Consequência Desse Ato Dela Você Se Lembra Da História Mas Nós Precisamos Lembrar Nos Da Mulher De Ló O Marido Segue Com As Filhas E Eles Vão Morar Nessa Outra Cidade Uma Noite Uma Filha Falou Para Outra Ora Mas Nosso Nome Nossa Geração Vai Morrer Aqui Vamos Fazer O Seguinte Eu Vou Dormir Com o Papai Hoje E Amanhã Você Dorme Com o Papai E Aí A Gente Tem Filhos E O Nosso Nome Não Acaba Você Sabe O que Aconteceu Dessas Duas Noites De Sexo Com O Pai Nasceram Amon E Moab Que Deram Origem A Dois Povos Cruéis Detestáveis Que Oprimiram O Povo De Deus Por Causa Desse Incesto Porque Tudo Que Nós Fazemos Tem Uma Consequência Tudo As Nossas Escolhas De Hoje Vão Decidir O Nosso Amanhã Essa Mulher Escolheu Amar O Mundo E As Coisas Que Nele Há Aí Vem João E Fala Assim Olha Pessoal Não Presta Amar O Mundo Não Porque O Mundo É Inimigo De Deus E Todas As Vezes Que Você Gosta Do Mundo Sente Prazer Nessas Coisas Você Está Sendo Inimiga De Deus A Escolha É Minha E Sua João Fala Mais O Que Que É Odiar O Mundo O Que Que É Isso O Que Que É Aborrecer O Mal Ele Fala Nossos Olhos Nos Farão Pecar Nossa Carne Nos Fará Pecar E O Nosso Orgulho Nos Fará Pecar Três Coisas Que Ele Chama De Concupiscência Da Carne Concupiscência Dos Olhos E A Soberba E Aí Então Nós Temos Que Nos Enxergar Diante Desse Espelho Que João Coloca Para Nós Como É Que Nós Estamos Vivendo Neste Mundo Como É Que Está O Nosso Coração Neste Mundo O Quanto É Que Nós Amamos As Coisas Deste Mundo Porque Olha Vamos Combinar As Coisas Do Mundo São Muito Boas Né São Muito Boas O Que Nós Esquecemos Sempre É Que Este Mundo Está Posto No Maligno O Sistema Que Rege Este Mundo É Um Sistema Mal E Nós Temos Essa Maldade Depois Da Queda Dentro De Nós Somos Seres Maus E Somos Maus E Moramos Num Mundo Mal Onde Impera Um Sistema Do Mal Como É Que A Gente Vai Sair Dessa Eu Penso Que Tem Algumas Coisas Que Nós Temos Que Fazer Nós Temos Que Nos Lembrar Da Mulher De Ló Por que Que O Senhor Jesus Deu Essa Ordem Porque O Risco O Perigo De Nós Nos Tornarmos Como Mulheres Como A Mulher De Ló É Muito Grande É Muito Grande É Muito Perigoso Porque Está Ficando Cada vez Mais Difícil A gente Salgar Esse Mundo Está Ficando Difícil A gente Iluminar Essas Trevas Sabe Por que Porque A gente Devagarinho Toma Forma Do Mundo Metade De Nós Evangélicos Uma Pesquisa Recente É A Favor Do Sexo Antes Do Casamento Muitas Igrejas Chamadas Cristãs Evangélicas Estão Fazendo Casamentos Homossexuais Sendo Que Em Muitas Delas Os Pastores São Homossexuais Mulheres Nosso Meio Adulteram Por que Mulheres Nosso Meio Se Vessem De Forma Indecente Eu sei Que aqui Não acontece Isso Mas na Igreja Que eu Congrego Os Casamentos Que tem Lá Eu Fico Olhando O Vestuário Falo De Mulheres Que São Casadas Mulheres Da Minha Idade 60 Anos Eu Vou Fazer 63 Anos Que Não Tenha Menor Decência No Se Vestir Decotes Baixos Vestidos Colados Querendo Chamar Atenção De Quem Sendo Que O Nosso O Meu Seio É Só Para O Meu Marido E Ninguém Mais Ninguém Pode Ver Os Seios Mas Nós Achamos Tão Sensuais Aquelas Roupas E Queremos Tirar Foto E Colocar Na Nossa Página Para Ver Quantas Curtidas Temos Isso É Treva Isso É Do Mal Isso É Do Diabo As Nossas Festas De Casamento Depois Que Saímos Do Santuário Onde Foi Celebrada Uma Cerimônia E Vamos Para Um Lugar Um Salão São Verdadeiras Boates Onde As Pessoas Que Estavam Lá Todos Comportados Na Igreja Se Embriagam E São Carregados Para Suas Casas Lembrai-vos Da Mulher De Ló O Tanto Que Nós Estamos Chegando Perto Das Coisas Desse Mundo Quanto Tempo Você Gasta Nas Suas Redes Sociais Compare Esse Tempo Com O Tempo Que Você Dedica Na Palavra Você Já Vai Saber Nós Somos Juízes De Nós Mesmos Eu Estava Essa Semana Acho Que Na Quinta Quinta-feira Lendo Um Livro Muito Interessante E E E Ele Falou Uma Coisa Que Eu Fiquei A Pensar Ele Diz O Seguinte Para Nós Que Somos Cristãos Estamos Firmados Na Casa Do Senhor O Diabo Não Vai Apresentar Para Nós Uma Situação Assim De Extremo Pecado De Uma Coisa Por Demais Escandalosa Sabe O que Ele Vai Fazer Ele Vai Nos Levar A Fazer Obras Infrutíferas Obras Que Não Redundam Em Glória Para O Senhor E Aí Ele Fala A Questão Para Nós A Pergunta Que Fica Para Nós É Muito Simples Isso Que Eu Estou Fazendo Agora Está Trazendo Glória Para O Senhor Está Então Eu Faço Não Está Não Quero Essa É A Pergunta Que Tem Que Ficar Para Nós Isso Que Eu Estou Fazendo Agora Está Colaborando Para Implantação Do Reino Do Senhor Jesus Aquilo Que Você Busca No Seu Computador É Uma Coisa Que O Espírito Santo Está Ali Vendo Com Você Está Falando Legal É Isso Mesmo Aquela Conversa Que Você Está Tendo Aquela Aquele Pedido De Oração Porque Crente Não Faz Fofoca Crente Pede Oração Né Aquele Pedido De Oração Que Você Fez O Espírito Santo Está Aplaudindo Você Eu Penso Que Muitas Vez Na Nossa Vida Nós Somos Instrumentos De Satanás Muitas Vez Nos Ajoelhamos Diante De Satanás Muitas Vez Com O Nosso Jeito De Falar Com O Nosso Jeito De Tratar As Pessoas Com O Nosso Jeito De Pedir Oração Para Irmã Aí Senta Para Almoçar Qual Que É o Prato Principal Do Almoço O Pastor Vou Malhar O Pastor Lógico Não É Tem Aquela História Eu gosto Muito De Contar Do Pastor Que Foi Almoçar Na Casa De Uma Família Que Era Da Igreja E Ele Estava Sentado Na Ponta Da Mesa Chefe Da Família Na Outra Ponto O Menininho Saia Vinha E Olhava O Pastor Por Trás Ele Voltava Da Pouco O Menininho Ia De Novo Fez Isso Algumas Vezes E O Pai Do Menino Falou Filho O Que Está Acontecendo Que Toda Hora Você Vai Olhar Lá Costa Do Pastor Pai Estou Procurando Outra Cara Que Você Falou Que Ele Tem Isso É Treva Isso Foi Gerado No Inferno Lembrai Vos Da Mulher De Ló Nós Precisamos Nos Lembrar Dessa Mulher Porque Essa Ordem Saiu Da Boca Do Senhor Jesus E Essa Ordem Quer dizer Uma Coisa Muito Simples Cuidado Com Que Você Está Escolhendo Hoje Porque Nós Nós Cristãos Nós Carregamos Conosco Um Nome Muito Precioso Nós Temos Espírito Santo Que Mora Aqui Dentro Ele Mora Aqui Dentro Na Hora Que Você Anda Ele Está Andando Com Você Na Hora Que Você Está Fazendo Seu Trabalho Ele Está Ali Com Você Paulo Falou Os Tessalonicentes Não Estristeça O Espírito Não Apague O Espírito Porque Se Ele Mandou Não Apagar E Não Entristecer É Porque Existe Um Risco Do Espírito Se Apagar Em Nós E Nós Nos Tornarmos Como Uma Estátua de Sal Eu Conheço Muita Gente Que Começou Bem A Caminhada Cristã Andou Bem Daí Parou Ou Por Uma Decepção Na Igreja Ou Uma Decepção Com Irmão Eu Não Sei Exatamente Por Que Mas A Pessoa Parou E Quando A Na Verdade A Gente Não Para A A Gente Está Andando Para Atrás Porque A Bíblia Manda A Gente Crescer Em Conhecimento Do Senhor E Conhecimento De Deus Que Eu Conheço Só Tem Dois Jeitos É Na Palavra E Na Oração Não Tem Outro jeito Não É Facebook Que Vai Revelar Para mim Quem Deus É Não É Conversa Não É Tempo Jogado Fora Não É Televisão Eu Quero Acreditar Que Não Tenha Ninguém Aqui Que Assiste Novel Eu Quero Acreditar Nisso Eu Me Recuso Eu Me Recuso Saber De Uma Cristã Que Coloca Seus Olhos Em Em cima De Uma Novela Eu Arrisco Dizer Que Uma Das Grandes Responsáveis Pelo Estado Lastimável Em que São As Nossas Famílias É A Novela A novela Que Incentiva O Adulterio Que Incentiva A Mentira E Por Aí Vai Uma Treva Uma Treva Nós Precisamos Nos Lembrar Com mais Frequência Dessa Mulher Porque Essa Mulher Ela Vai Nos Criar Dentro De Nós Um Senso De Responsabilidade Nós Muitos De Nós Talvez Precise De Deixar De Ser Simpatizante De Jesus Para Ser Um Discípulo De Jesus É Totalmente Diferente O Simpatizante Ele Acha Que Jesus É Tudo De Bom Ensinou Tudo De Bom Andou E Só Fez O Bem Agora O Discípulo Ele Quer Ser Igual Mestre Dele Ele Quer Andar Tão Perto Do Mestre Dele Que A Poeira Do Sapato Do Mestre Vem Nele De Tão Perto Que Ele Quer Andar Eu Quero No Nome De Jesus Eu Sei Que Essa É Uma Palavra Muito Pesada Mas Essa Palavra Não É Minha Está Escrita Aqui Na Bíblia E Eu Quero No Nome De Jesus Que Cada Um De Nós Pense Nessa Mulher E Na Tragédia Que Ela Trouxe Para Ela E Para Sua Família Que A Gente Se Lembre E Que Isso Possa Criar Em Nós Uma Eu Penso Que É Uma Responsabilidade De Quem Somos Nós Porque Creio Também Que Se O Mundo Está Como Está Foi Porque Nós Cristãos Não Cumprimos Nosso Papel Nós Ainda Precisamos Pregar Para Crentes Quando Deveríamos Estar Pregando Para Ímpios Precisamos Pregar Pregar Para Crentes Porque A Igreja Ainda Não Iluminou A Igreja Ainda Não Salgou E Nós Fomos Chamados Para Ser Sal Fora Do Saleiro Dentro Do Saleiro Não Precisa Salgar Nesse Lugar Que Nós Estamos Aqui Hoje À Noite Não Precisa Ninguém Salgar Ninguém Todo Mundo Aqui Já É Sal Nós Temos Que Salgar Lá Fora É Lá Fora O Chamado Quando O autor De Hebreus Fala Saiamos Pois Do Arraial Ele Está Falando Exatamente Isso Vamos Salgar Lá Fora Porque Se Eu Ficar Aqui Eu Salgo A Nicole Nicole Me Salgo Eu Salgo A Vera A A Gente Vai Se Fica Tudo Aqui Gente Fica Tudo Salgado Muito Salgado E Lá Fora O Mundo Que Se Exploda Eu Quero Em Nome De Jesus Pedir Que O Espírito Santo Sele Essa Palavra Dentro De Nós Que O Espírito Santo Não Nos Deixe Esquecer Da Mulher De Ló Que O Espírito Santo Nos Marque Com Ferro E Com Fogo Para Que A Gente Tenha Uma Caminhada Que Traga Glória Para O Senhor Que A Gente Seja Conhecida No Inferno Como Uma Pessoa Que Realmente Sabe O Que É Ser Chamado De Cristão Nome De Jesus Que Deus Nos Ajude Amém Glória Amém Amém